É o Alance de Cuiabá, o moleque é boladão Bem na madrugada ela me ligou, cheia de resão Sabe a minha até você, quase que até você Sabe que é gostosa Silicone no peito, cumprimento, minha boquinha nervosa Falou, cor de cereja, a mesma corvinha da sua, você E ela desce, desce, suga, soca, nunca senta, desce, usa a minha boca E ela desce, desce, suga, soca, nunca senta, desce, louquinha de prazer Hoje não vai se envolver Vem pra dizer não pra mim Eu vou te satisfazer Não vai querer sair daqui Hoje não vai se envolver Vem pra dizer não pra mim Eu vou te satisfazer Não vai se esquecer de mim E as novinhas E as novinhas Não adianta copiar não que essa tá registrada DJ Wallace de Cuiabá lançou mais uma pedrada É o Wallace de Cuiabá, o moleque é boladão Bem na madrugada ela me ligou, cheia de resão, louca pra fuder Sapinha cadê você, Wallace cadê você, sabe que é gostosa Silicone no peito, bumbum bem durinha, boquinha nervosa Batom cor de cereja, a mesma corzinha da sua, você E ela desce, desce, suga, soca, nunca senta, desce, usa a minha boca E ela desce, 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 suga, soca, nunca senta, desce Louquinha de prazer, hoje não vai se envolver Fica de copo pra mim Eu vou te satisfazer Não vai querer sair daqui Hoje não vai se envolver Fica de copo pra mim Eu vou te satisfazer Não vai se esquecer de mim E as novinhas E as novinhas Vai, 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 vai E as novinhas Não adianta copiar não que essa tá registrada Guilherme, Wallace de Cuiabá lançou mais uma pedrada Pedrada Amor Amor